Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Eu sou Yolanda Ferreira. Este é o nosso canal Seguir Esse Cheiro e eu estou convidando todos vocês para mais uma atualização de coleção e hoje é a coleção Avon. Minha coleção está bem reduzida, são só 23 perfumes e eu peço a vocês que fiquem comigo nesse vídeo até o final. Se você gostar, deixe o seu like, vai ser muito bom para o nosso canal. Deixe também o seu comentário e é claro, se você não for inscrito, se inscreva, vem fazer parte dessa família cheirosa, mais uma família cheirosa aqui do YouTube, ok? Vamos lá para os nossos perfumes, que na verdade são eles as estrelas aqui do canal. O primeiro que eu trago para vocês, esse daqui, é o Lavanda Light. Ele está nesse frasco aqui porque os cristais não tem borrifadores e eu coloquei nesse frasco aqui, que é do Rainbow, da Mark Jacobs. Eu achei lindo o frasco e ele era refilável e eu aproveitei. A gente tem que reciclar, né, gente? Reciclar é tudo de bom. Esse daqui é o Aspire de Blue, que a minha querida inscrita e amiga Kátia, lá de Salvador, mandou para mim no meu aniversário, acho que do ano passado. Essa minha amiga, ela é extraordinária. Falando em extraordinária, foi ela também que mandou essa relíquia, esse tesouro, que é um dos perfumes do Kenzo Tacada. Esse aqui é o segundo. O primeiro eu tive, ele é o Life. Eu tive o primeiro Life e esse aqui é o segundo. Maravilhoso. Eu apliquei esse perfume aqui no meu braço, gente, que delícia. Ele tem um verdinho tão chique, tão maravilhoso. Muito obrigado, viu, minha amiga? Você é 10. Tenho também as duas bolinhas, que são os incandescenses. Gente, essa linha é tão grande, tão grande, maravilhosa. Tem cada frasco divino, cada cor maravilhosa. Olha como ele é cintilante. Esse é o incandescense tradicional. É o Lotus, né? Ele não vem com o nome Lotus, mas ele é o Lotus. E esse aqui é o incandescense Enjoy. Esse ainda não tem resenha, parece o sol, né, gente? Esse aqui já tem e ele lembra um pouco o Chanel France, da Chanel. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus perfumes da linha Farway. Vou começar pelos primeiros e depois eu falo dos outros. Eu coloquei os primeiros na frente, porque são menores, né? Essa é a minha coleção de miniatura. Esse daqui é o Farway tradicional, que tem um maracujá, uma flor de maracujá maravilhosa. E a minha avó usava muito esse perfume. E, assim, é a minha lembrança dela, esse Farway aqui. Esse Farway aqui é o Gold e ele veio em homenagem, acho que há 20 anos, da chegada desse aqui no Brasil. O Farway Infinity é aquele que dispensa comentários. Esse perfume é maravilhoso, campeão de elogios. E tem também o Glamour, que é lindo, nesse frasco escuro, maravilhoso. Amo esse perfume. E aí vem os frascos diferentes, que eu arrumei em 30. Eu não ia comprar mais, mas depois eu não resisti e acabei trazendo de volta pra coleção. O Farway Rebel, que são assim, deixa eu colocar na ordem. O Farway Rebel, o Farway Rebel Diva, o Farway Royale. O Farway Royale, gente, é maravilhoso. É um perfume super potente. Ele me lembra um pouco o o Glamour Diva do Boticário. Esse daqui é o bem onde tem um café maravilhoso nesse perfume. Eu nem sei se usar... Ah, não. Não resenhei ele. Eu ainda vou resenhar. Mas eu já garanto pra vocês que ele é maravilhoso. Eu já usei, já testei. Então, a fixação é excelente. Esse daqui é o Farway Esplendoria, que também é uma delícia. E o frasco sem comentário, né, gente? O Farway, o mais novo que eu tenho, é o Farway Aurora, que também é maravilhoso. Um perfumão. E olha que frasco lindo, né? Agora, nós vamos pra linha Por Blanca. A minha linha Por Blanca, ela tá desfalcada pelo primeiro que acabou e pelos outros que saíram, que eu também não vou comprar. O Por Blanca Noite é um perfume muito gostoso. Pra mim, ele não é um perfume noturno, tá? Ele é um floral, mais pra você usar tarde, mas noturno ele não é, na minha opinião, tá? Na minha opinião, ele não é um perfume noturno. O Por Blanca Charme é um assabonetado, muito bom. Porém, é o que eu menos uso. Vocês podem ver que ele é o que tem mais volume. O Por Blanca Energia, eu já usei bastante. Ele é um perfume bem solar, bem gostoso e muito bom pra usar no verão. Um dos que eu mais gostei dessa coleção é o Harmony, que ele realmente é um perfume bem tranquilo e tem sim aquele ar harmonioso, traz um ar harmonioso pra gente, aquela sensação de banho tomado e eu gosto muito desse perfume. É tanto que eu já usei bastante. Esse daqui é um dos mais novos, esse é o Serenity e eu também gostei muito. É um floralzão, maravilhoso. Um floral, assim, elegante. Não é um floral qualquer. Amei esse perfume. E os frascos são lindos. Eu gosto demais dessa coleção. Esse daqui é um dos que eu amei muito, que é o My Essence. E ele, eu acho que é o penúltimo das minhas compras. Não me lembro agora. Esse daí, eu acho ele mais sofisticado. É um perfume mais fino. É um floral mais delicado. É aquele perfume de princesa mesmo. Excelente perfume. Aqui, trazer aqui pra perto da gente, porque eu tô fazendo uma ginástica aqui. Aqui, eu tenho um Body Splash, que é o Atraente Deslumbrante, em Liang Liang Dourado. Esse Body Splash aqui, ele equivale a um perfume. E foi a minha Nora que me sugeriu, que me inspirou, na verdade. Ela me deu esse hidratante. Olha só, 400ml. Quando eu senti o hidratante, gente, eu fiquei apaixonada. E aí, eu comprei o Body Splash. Ou foi o contrário, não me lembro agora. Eu sei que ela me deu um, que me levou a comprar o outro. Eu tenho também o hidratante do Farway Royale, que ele tá mais ou menos por aqui. Eu uso ele mais do que eu uso perfume, viu? Eu tenho também o hidratante do Pur Blanca, Pur Blanca tradicional, que tá por aqui. E já tá acabando também. Eu tenho também o Surreal Dreams. Eu tinha o Surreal Dreams. O perfume, eu desapeguei. Fiquei só com o hidratante, porque eu já tinha usado, né? Eu tenho também o desodorante do Farway Splendoria. Esse aqui eu ainda nem usei. E tenho também o Ondut, que é um desodorante, 48 horas. Então, esses são todos os produtos da Avon que eu tenho. E assim que eles forem acabando, eu não vou adquirir mais. Porque eu rompi com a Avon, porque a situação da Avon, Natura, me deixa um pouco aborrecida e eu não quero me aborrecer. Eu acho que a gente tem que evitar fadiga, né não, meus amores? Se tem algo que tá nos incomodando, simplesmente a gente tira aquilo da nossa vida. Já que a gente pode fazer isso. Tem coisas que a gente não pode fazer, então passa, né? Mas desde que você pode evitar algum sofrimento, alguma coisa chata na sua vida, por favor, tire, porque não vale a pena ficar sofrendo por causa de coisas banais, né? Então, estão aqui os meus perfumes, minha coleção Avon, meus hidratantes, desodorantes, todas as coisas que eu tenho da Avon estão aqui nessa bancada. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ficou comigo até o final, muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu comentário. Eu quero saber o que você achou da minha coleção. Um beijo e até a próxima atualização de coleção.